Hoje é o dia do Santo Rei Hoje é o dia do Santo Rei Tá meio esquisito, mas é o dia da festa O Santo Rei Eles vem tocando Sanfona e violão Os bandeiros de vida Carrega e sopina a mão Eles vão levando Levando O que pode Deixar com eles Eles levam É os vós prazer 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 Hoje é o dia do Santo Rei 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 Hoje é um dia que tá morrendo Hoje é um dia que tá morrendo Legal, valeu! Leva, 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 mitona reta Leva! Oh, my dear, que Deus, oh my dear Leva, 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 mitona reta Leva! Leva, leva, leva! Blah, 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 shi-la-la-la-la Legal! Para bolas, eu me amore Nos empates, que me emprego Está vendo? Estou nessa O que eu quero, é sucesso Eu quero, é sucesso O que 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 eu quero, é sucesso Para bolas, eu me amore Os empates, que me emprego O que eu quero, é sucesso 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 Baiba, baiba Ficou do cocau Já cortes, cuckoo do gobo Ficou do cocau Ficou do cocau Que eu vou Ficou do cocau Ficou do cocau Ficou do cocau Bebeza, maravilha, beleza Ficou do cocau Ficou do cocau Música Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de distezas não viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão em minha porta bate Simbora, Vitória Red Gostava tanto de você Gostava tanto de você No burro fundo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de distezas não viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão em minha porta bate Simbora, Vitória Red Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de 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 você Simbora 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 Vai liberar tudo do carnaval de 1989 Vai liberar geral Simbala, 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 simbala Eu vou estar afetando de você Simbala, simbala, simbala Simbala, simbala, simbala Vamos embora Vamos embora Simbala, simbala, simbala Simbala, simbala, simbala Vamos embora Simbala Vamos, 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 vamos Vamos embora Simbala Legal! Eu vou estar afetando de você Canta aí com o mil Quando o inverno chegar Canta aí com o mil Eu quero As princesas, pode cantar, os joalhetes deles Pode cantar Eu quero estar junto a ti Porque É primavera É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Trago essa rosa Trago essa rosa Legal Legal Hoje o céu Faz a chave Faz a chave Legal Comeu dizendo eu vim aqui cantar E vim filosofar Mas eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade, viu? Porque eu já estou, pode crer Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer o que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vira chá Razão para viver Foi na vida algum motivo pra sonhar Ver o sonho todo azul Azul da cor do mar Big answer Big answer Legal, bom prazer estar com vocês aqui Essa é a banda e vamos nós A noite é uma criança Estamos aí, que beleza A noite é uma criança A noite é uma criança Vamos lá, vamos lá Legal, obrigado, muito obrigado Você Precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Baby Baby Eu sei que é assim Baby Baby Eu sei que é assim Você Precisa tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Me ver de perto Ouvi Aquela canção Legal, Pedro, legal Baby Baby A quanto tempo Baby, baby Acorda o tempo Acorda o tempo Você Você Precisa aprender inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais Comigo vai tudo azul Contigo, Aitura e Paz Vivemos na melhor cidade Da América do Sul Da América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa Baby 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 Há quanto tempo Baby I love you I love you, baby I love you Baby Baby I love you Baby 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 I love you I love you Eu amo � I am misma I love you, I love you, I love you I love you I love you, 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 I love you Mas a essa hora da manhã, quatro horas da manhã, a ligadona e com mais Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu bem que te avisei Pra não levar a sério Eu bem que te avisei Vem te dizer Eu bem que te avisei 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 Toca nos teclados, Jorjão nos teclados Pial na guitarra, Jaquinha na guitarra Paulo Braga, convidado especial na bateria O meu amigo Silvério, trompete O meu amigo Lúcio do trombone E o Tinho no trompete Herasmo Carlos, meu amigo, Tinho Bonina Lá de baixo, que bebeira Alô, Herai, Léo Jaime, beleza? Beijo Legal, o Davi, shalom, shalom, Davi Meu amigo Davi, saxofone Tinho do afinal de casamento, sax Pô, poético, você é doidão Você tá realmente, quer realmente A Vera Ficha é a coisa mais linda do mundo, broda Tem toda razão, toda razão Não é não, Caetano? Pode ver, pode Cebolinha, cebolinha Na tumbadora Camilo, que é baterista também Na onda, percussão, Camilo Que beleza Leva a vitória, Leva a vitória, Leva a vitória E aí Se inscreva. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? De repente, a dor de esperar terminou E o amor veio em fim É o que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas desta vez Todo o pranto sumiu Como encanto surgiu Meu amor Você É mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava, baby Você É algo assim É tudo pra mim É como eu soltar Beleza, mulher do dia Prenda a mão de trás Sou feliz Solta frango Pode soltar O pessoal fica preso Você tá se carabinado Não, não, não Não, não, não Vou morrer de saudade Não, não Não, não Vou morrer de saudade 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 Começou saudades Começou saudades Começou saudades Que vocês participassem Na primeira parte O sol do vocal Alô, princesas Alô, team Vamos longe Cantem comigo Preciso de vocês Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te cuidar E outra vez te ver sorrindo E voltar um sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso desfundir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia a dia De um mundo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele quero ter O mesmo sol que te vencei Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Vê o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia a dia a dia a dia a dia Beleza Vai, Chaguinha! Vai pra Chaguinha! Vai, Chaguinha! Tchau, 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 Tchau! Chaguinha, do bom! Grande Chaguinha, do bom! Grande Chaguinha, do bom! Pai, pã, pã, pã! Tudo vai ficar no ponto da emoção Não faz de volta que ainda é cedo Me deixa falar a voz de coração Não faz de volta que ainda é cedo Tudo vai ficar no ponto da emoção Não faz de volta que ainda é cedo Me deixa falar a voz de coração Não faz de volta que ainda é cedo Tudo vai ficar no ponto da emoção Não faz de volta que ainda é cedo Me deixa falar a voz de coração Não faz de volta que ainda é cedo Não faz de volta que ainda é cedo Não faz de volta que ainda é cedo Legal! Boa noite! Essa é a banda Vitória Reg сорse Que maravilha Action Vale tudo Vale tudo Segunda, leva Vale o que vier Vale o que quiser Só não vale dançar homem com homem Ei, o outro é uma mulher O resto vale Alô, bichinho de arco Beijo, professor Que beleza Vale, vale Vale tudo Vale Vale tudo Vale 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 tudo Segunda, leva pro cantão Vale 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 Maravilha Só não vale dançar homem com homem Ei, mulher com mulher O resto vai Vale 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 Maravilhas Desta pra Leba, né? Na sua mão aérea Não, não, não! Beleza! Valeu! Beleza! Valeu! Maravilha!